Fala aí, galera amada, linda do coração! E aí, galera, tudo bem? Sabe o que eu vim te ensinar hoje? Hoje eu vim te ensinar a fazer aquele delicioso cuscuz que você está acostumado a comprar nas ruas. E olha, eu já fiz várias receitas com leite quente e nunca deu certo. Fica duro e não fica igual a esses de rua. Mas eu estou aqui hoje para te ensinar o modo correto em fazer esse cuscuz e ficar igualzinho de rua. E é uma receita muito lucrativa, porque o cuscuz que é feito na rua é feito com água. É isso aí mesmo, é feito com água. Água e leite de coco e tapioca. Gostou? Então, se você está pagando para ver, vamos ver a receita aí, porque dá muito certo. E eu tenho certeza que você vai amar e vai vender e vai lucrar bastante aí na sua casa, na sua rua, no seu comércio, com esse cuscuz maravilhoso. Vem para a receita comigo. Vamos nessa! Você vai precisar de um litro e duzentos ml de água. Água essa na temperatura ambiente. Nada de amornar essa água. Água filtrada. 500 gramas de farinha de tapioca, mas aquela grossa, ok? Muito bem, você encontra nos supermercados. 600 gramas de açúcar. Agora, nós iremos misturar bastante a farinha de tapioca junto com o açúcar. Para que não fique uma parte doce, outra sem açúcar, misture bem essa farinha junto com o açúcar. Agora, é só adicionar a água mexendo bem e logo em seguida o leite de coco. Aí você vai deixar descansando por cerca de 5 minutos e depois mexer novamente. Para que não fique, você vai deixar descansando por cerca de 5 minutos e depois mexer novamente. 200 ml de leite de coco. Use um leite de coco de boa qualidade. Um leite de coco de boa qualidade. Deixe descansar mais um pouco, 5 minutos e mexa mais um pouquinho. Um leite de coco. Muito bem. Agora é só colocar um filme plástico sobre a nossa vasilha e deixar descansar por cerca de 6 ou 7 horas fora de refrigeração. E logo depois é só colocar bastante coco ralado. Mas não use esses cocos industrializados. Com o coco natural você vai ralar e vai ficar delicioso. Aí depois sim, você pode deixar na sua refrigeração e servir quando quiser. Essa receita fica muito bacana. Muito bem galera. Olha, se passaram mais 6 horas. Eu deixei mais 6 horas. Não tem problema algum. E aí, olha como é que ficou o nosso cuscuz doce. Vamos tirar? Olha que bacana gente. Para você ver, aquela quantidade de água, a tapioca absorve totalmente e vai ficar super macio. Olha pra isso, ó. Tá vendo? Bem legal. Não cai. Fica bem igualzinho ao cuscuz da rua. Muito bem. Prontíssimo. Olha que bacana gente. Agora é só colocar o nosso coco fresco ralado. Bem grosso, ó. Ralei ele mais grosso. Aqui tem um coco, tá? Grande. E olha que delícia isso tudo. Depois é só botar leite condensado e servir à vontade para os seus convidados. E aí, olha que bacana gente. O que agora? Olha que bacana gente. E aí, olha que bacana gente. E aí, olha que bacana gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, um beijo bem gostoso aqui, no teu coração, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, galera. Obrigado. Pra mim, deixa cantar de novo o trovador, a mera e glória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrancados.